As termas no mundo romano As termas eram um importante local no mundo romano, não somente por razões de asseio, como também para o encontro entre os pares da mesma camada social para tratar questões econômicas e políticas. Segundo Iegu, historiador da arte e arquitetura romana, banhar-se no mundo antigo, especialmente no mundo romano, estava longe de ser uma função meramente higiênica. Era um ato regenerador e um hábito profundamente enraizado social e culturalmente. O banho nas termas poderia ser antecedido por vários jogos e exercícios físicos na palestra. Além disso, nas termas de maior porte, havia também bibliotecas para que o indivíduo pudesse usufruir a leitura. Temos como exemplo as duas maiores termas construídas em Roma, as termas de Diocleciano e as termas de Caracala. A primeira foi construída pelo imperador maximiniano durante os anos de 298 e 306 d.C., em homenagem ao co-imperador da tetraquia, Diocleciano. Era a maior terma romana e poderia comportar simultaneamente cerca de 3 mil pessoas. Infelizmente, depois de cair em desuso ao final do Império Romano, parte de sua estrutura foi aproveitada para outras construções, como a Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Igreja de San Bernardo Aleterme, um planetário e o Museu Nacional Romano. Parte da estrutura preservada, bem como reconstruções, tanto no século XIX quanto no período atual, nos dão a dimensão da grandiosidade deste complexo termal. O segundo maior complexo termal de Roma eram as termas de Caracala, construídas entre 212 e 217 d.C. Iniciada pelo imperador VII Severo e concluída por Caracala, esta terma poderia comportar simultaneamente cerca de 1.800 pessoas. A maior parte dos habitantes podia frequentar os banhos. Para Yegul, poucos seriam tão pobres que não poderiam pagar a irrisória taxa de entrada. Muitos dos maiores estabelecimentos eram parcialmente ou totalmente subsidiados pelas cidades, pelo Estado ou por ricos patronos. No caso, por exemplo, das termas de Caracala e de Diocleciano, a entrada era gratuita, de modo que houvesse acesso permanente aos banhos. A facilidade de acesso interligava-se à sua relevância no mundo antigo, enquanto local destinado ao convívio social e bem-estar corporal e mental. De modo geral, as termas eram compostas pelos seguintes ambientes. A palestra, na qual era possível exercitar-se, a latrina, o apoditérium, local no qual os frequentadores deixavam suas roupas e pertences, o caudarium, o ambiente quente, o tepidarium, ambiente morno, e o frigidarium, onde havia uma piscina de água fria. No caudarium e no tepidarium, comumente existiam piscinas com água quente e morna, respectivamente. Algumas termas também possuíam o lacônium ou sudatórium, local com temperatura elevada para propiciar a sudação, geralmente situado ao lado do caudarium. E a natatio, uma piscina de água fria ao ar livre. Como já foi dito, havia termas que também possuíam uma biblioteca. Vemos a planta simétrica da terma de Diocleciano, construída de modo que um lado espelhasse o outro. Para exemplificar a estrutura de cada ambiente termal, utilizaremos a seguir imagens das termas do fórum, também denominadas de termas centrais da cidade de Herculano. Lembrando que as termas públicas eram presentes não somente na cidade de Roma, mas também em toda a região itálica e nas províncias romanas. A planta das termas do fórum de Herculano não era simétrica, como nas termas de Diocleciano e Caracala. Elas seguiam um estilo denominado Pompeiano, no qual os ambientes são organizados paralelamente aos corredores que ladeiam a área da palestra. Além disso, há nesta terma duas seções, uma masculina, com entrada pelo cardo terceiro, e outra feminina, cuja entrada era pelo cardo quatro. O tepidarium, o caudarium e o sudatório das termas eram locais aquecidos devido a um sistema no qual o ar quente circulava abaixo do piso e nas paredes dos ambientes. Esse sistema de aquecimento era denominado de hipocaustum. O sudatório e o caudário possuíam temperatura mais elevada, pois eram construídos mais próximos da fornalha, praefúrmio, que ficava acoplada às termas. Nos ambientes termais, além dos banhos propriamente ditos e do local para a sudação, o usuário podia limpar-se da sujeira ou do suor após os exercícios na palestra, com um instrumento denominado striglum, objeto de metal com formato recurvado, de modo a se amoldar ao corpo previamente besuntado com óleo e retirar as impurezas. De acordo com o historiador Garrett Fagan, tal ato geralmente tinha lugar no tepidarium. Também era possível, após o banho, massagear-se com óleos perfumados. Os habitantes da cidade, especialmente as mulheres, levavam consigo anforiscós, pequenos jarros de cerâmica ou vidro, que geralmente tinham entre 7 e 10 centímetros de altura, contendo óleos perfumados. Assim, para Garrett Fagan, mesmo havendo a possibilidade de tomar um banho rápido, o processo completo era complexo e demandava um tempo considerável. Portanto, era quase inevitável que uma ida aos banhos se tornasse um evento social. Igualmente para Yegul, o banho era importante porque fazia parte do hábito cotidiano. Os romanos reservavam a tarde e o início da noite para o lazer, de modo a contrabalançar as horas matinais reservadas ao trabalho e negócios. Portanto, desde o início do império, passar boa parte da tarde nos banhos públicos ou palastra tornou-se uma tradição, uma parte inquestionável da vida e da identidade. Na mesma linha de pensamento, a arqueóloga Mary Beard afirma que as termas eram sinônimo da cultura romana. Aonde fossem os romanos, lá iam as termas. Neste sentido, banhar-se não era simplesmente um modo de lavar o corpo, embora a higiene fosse em parte o objetivo. Elas ofereciam um amplo leque de atividades. Suar, exercitar-se, ser envolvido pelo vapor, nadar, jogar bola, tomar sol, ser raspado e esfregado. Segundo Iegul, o banho termal seria um prelúdio para o banquete que ocorreria à noite no triclínio da domus, um ato pautado pelo convívio entre os indivíduos do mesmo extrato social. O banho não era apenas uma experiência prazerosa, mas uma preparação para a refeição noturna ou banquete. Na sequência cronológica do dia romano, o banho precedia o jantar e servia de ocasião para convidar amigos ou receber um convite. O jantar era o ápice da jornada, combinando o prazer da comida e do vinho com poesia, música e dança. Não obstante, não há consenso entre pesquisadores do mundo antigo sobre o horário no qual os habitantes dirigiam-se aos banhos e quanto tempo neles despendiam. Segundo Mary Beard, não há razão para supor que a visita às termas durasse sempre no mínimo um par de horas ou que os homens as frequentassem sempre à tarde. Certamente, a prática era muito mais variada e os procedimentos mais aleatórios do que o desejo moderno de impor regras e normas quer nos fazer crer. Assim, as termas do mundo antigo dão margem a múltiplas interpretações quanto às funções a que se destinavam e o tempo transcorrido no local. No entanto, há um ponto no qual a análise dos pesquisadores converge. O ato de banhar-se encontrava-se profundamente enraizado no modo de vida romano e o banquete no triclínio reafirmava a convivência harmônica que deveria existir entre os pares não somente no ato de partilhar o repasto, mas também na própria vida em sociedade. Não obstante, se o banquete dava-se entre os que pertenciam a uma camada social mais abastada, o acesso e permanência nos banhos, como já foi dito, podia ser usufruído por todos. Para Yegul, nos suntuosos cenários das termas imperiais, apropriadamente apelidadas de palácios do povo ou catedrais pagãs, até mesmo os mais pobres podiam escapar das ruas empoeiradas por algumas horas e compartilhar a riqueza do império e até mesmo sua ideologia. As termas davam aos romanos o mundo que eles queriam, um mundo no qual cada um tinha prazer em permanecer. Em suma, as termas constituíam uma parte fundamental do modo de vida romano, servindo não só ao propósito de higiene, visto que nela podia-se também praticar atividades físicas e encontrar indivíduos da mesma camada social para tratar dos mais diversos assuntos. Elas estavam presentes tanto na cidade de Roma, na qual temos as maiores termas da Antiguidade, quanto em outras regiões itálicas e nas províncias romanas, de modo que todos os habitantes podiam usufruir dos benefícios de uma das construções públicas mais importantes do mundo romano. Legenda Adriana Zanotto